Senhoras e senhores, cavaleiros no pelo, jogando descalço. Vou chamar aqui o rapaz do maior centro de infectologia. Ele que já pegou cranco mole, bosta de burro e cebo de cu. Receba com uma salva de palma. Ele, o mais incrível de todos, o mais doente, de gonorreia no cu a nariz pingando. A caixa cebosa. E o Anderson Pará. Doença. Boa noite. Vamos tomar um campari, meu amigo. Bom dia, né? Campari não dá porra nenhuma pra mim. Eu odeio campari. Eu adoro campari. Eu não vou beber essa desgraça. Você vai. Eu me defendo. Você vai. Não quero não. Quantas doencinhas você já pegou e comeu campari? Conversa mais alta, Guto. E isso? Não corta não. A pessoa chorou no corte das câmeras. Tô pedindo pro Augusto conversar mais... Pensa pra eles desaparecerem daqui, papai. Não, eu gosto deles aqui. Eles são melhor que suas pessoas invisíveis que você vê. Tá falando mal. Júnior! Vamos embora dessa porra. Você não compare o Júnior com seus amigos, hein? Eu não vou beber campari, não. Porra nenhuma. Você joga descalça ou joga calçada? Deus me defenda. Mas nunca. Eu quero passar uma mensagem pra vocês. Encape o cacete. Que jogar descalça. Olha, filho. É? Calma, meu irmão. Eu poderia tomar uma cerveja daquela de rico, aquelas azuzinhas? Você teve meia hora pra pegar a porra dessa cerveja e você não pegou, caralho. Não quiser comer bebe porra de campari ou beber essa desgaste, meu irmão. Ele tá aqui dentro da... Pega, por favor, pra mim, Fabrício. Por gentileza, meu amigo. Ele tá aqui dentro das oito e não pegou a porra dessa cerveja pra ele beber. Tá. Quem é que tá te dando um espato, bebê, hein? Nossa, eu gosto. Gosta? Eu pedi o campari, que é assim, ó. O que que eu bebo campari? Que ninguém pede. Ninguém quer. Ninguém pede. Que eu bebia antigamente Bailies. Todo mundo virava Bailies. Aí eu pedia o alemão. Aquela bebida pretinha. Como é que é o nome alemão? Jager Master, né? Como o nome? Jager Master. Jager? Master. Aí todo mundo pegava e virava. Aí eu bebia Martini, o povo bebia meu Martini. Aí eu falei, vou pegar a bebida mais ruim que tiver que ninguém vai pedir. Campari. A professora falou, nossa, Rosinha, me dê um gole. Você tá bebendo por isso, rapaz? Pra ninguém pedir. Fica à vontade. Obrigado. Eu amo esse menino. Puxa. Júnior, você vai beber também. Calma, rapaz. Eita moleque. Primeira doença há quantos anos, meu amigo? Faz um bocado de tempo que eu peguei. É por isso que eu vou dizer pra vocês, olha aí. Camisinha. Não. Não. Use. Não. Não! Não! Azebade! Azebade! Não dá porra nenhuma por nós também. Também? A gente quer... Eu queria ser patrocinado. Ele queria, mas azebade não quer nossa imagem vinculada com eles. Nem a miojo quer. Sabia disso que a miojo não quer minha imagem vinculada com eles? Bora orar. Bora orar. A Nissin. A Nissin. Eu falei bem assim. Lembra dos miojos que eu fazia de madrugada, pessoal? Eu fazia miojo de madrugada, eu fazia as comidas de bebo de madrugada. Aí minha procura entrou em contato com a Nissin e falou, vamos botar o Serapa fazer nossa propaganda pra Nissin. Ele falou, não queremos nosso nome associado a pessoas que bebem. Nissin, senta aqui e rode três dias, três noites, sem gastar gasolina. Porque quem come miojo é baby criança. Precisa não ser. Não vejo um restaurante gourmet de miojo de carne sabor picanha. Bora arrumar, a gente não quer coberna. Não é nada distante. Não quer coberna. Miojo Renata, amamos vocês. Não, né? Oi. Primeira doença, quantos anos? Eu peguei a primeira doença, meu irmão. Eu acho que foi quando eu tinha um... Eu não me lembro da idade que eu tinha. Mas foi quando eu arrumei um serviço que eu ganhava bem. Aí eu ganhei um dinheiro. Aí eu falei assim, eu vou comer uma puta. Deus que me perdoe, pai. Agora não precisa mais, não. O que você pegou da puta? Você comeu a puta num pelo? É por isso que eu digo pra você. Você comeu a puta num pelo? Não, foi porque eu peguei essa doença na língua. Uma língua. É de chupar a boceta da puta? Como é que foi isso, meu amigo? Conta pras pessoas saberem. Porque eu tinha pagado, não foi? E tudo, aí eu... Falei, aproveitar, né? Porra, a cara não mata. Falei, eu vou dar de cano de fé. Eu vou entrar dentro dessa doidinha e sair do outro lado. E a doida eu tinha disposição. Gostava? Oh, desgraça. E aí? Deixou a carinha lá? A bicha dava o cu com a mão na cabeça pra não perder o juízo. Eu já vi gente gostar de rola, mas aquela doidinha nem o nome daí, filha ou seja. Geralmente não pergunte o nome da puta, né? Eu gosto de dar nome pra puta. Gosta? Gosto. Eu sempre gosto de dar nome. Eu olho assim e falo, tu tem cara de Camila. Chutando. Ela fala, venha. Por que? Eu falei, você tem cara de Camila. Ela fala, você tem cara de Jennifer. Venha, pomba Jennifer. Hoje eu vou comer. Eu já chamei puta de grampola. Vou chamar você de grampola. Você tem uma imaginação dessa? Isso. Eu só queria dar uma trepada mesmo. E aí, chupou a boceta? Gostosinho? Rapaz. Mas você não sentiu um cheiro diferente? Que ela passou doença na língua? Na língua eu nunca tinha visto nada, tinha pegado. Você sabia que as comidas que mais fazem mal... Pode perguntar pro povo que sabe de nutrição e tudo. Que não tem cheiro não, sabia? As melhores comidas não tem cheiro? Não, as melhores comidas não. As bactérias que mais fazem mal não tem cheiro de nada porque o mal chega caladinho, né? O diabo ele chega de uma forma bonita. Pense num priquito. Sabe aqueles priquito de capuz de fusca? Sei. Aquele bonitinho assim. Bem fofinho. Aquele tabaquinho assim. E você soca fofo. Eu empurrei a cara no mato. Meu irmão. Botei bonzinho. Botou bonzinho. Eu fui treinado por Carlos Justino, meu pai, o maior comedor de priquito da minha cidade. E eu chamei bonzinho. Fui-me embora pra casa tudo numa boca. A língua tava assim em todos os sabores? Não. Quando você come uma doença que vai te fazer mal, ela não dá problema na mesma hora não. É só dar depois. A priquita foi a mesma coisa. Quantas horas, meu amigo? Você chupou o priquito de noite? Não, foi de mim. Eu me lembro direitinho. Foi meio-dia. Meio-dia? Não era assim pra você pra meio-dia, meu amigo. Eu não tinha. Era meu aniversário. Fui pro forró. Domingo. Meio-dia, um forró. Essa conversa tá estranha. Não, pera. Eu dormi o priquito. Eu vivi, rapaz. Fique tranquilo. Tá. Forró eu fui. Meio-dia. Não, não. De noite. Entrei no forró. Calma, eu vou comer um priquito da puta de manhã, porque eu sempre fui feio. Eu nunca arrumei com mulher. Né? Eu comprava. Fazer o quê? Forró. Chamei. Cinco horas da manhã saí do forró. Cego. Fui pra casa, tumei um banho. Eu falei, e agora? Pau aimou. Você gosta de bater igual a pirova de madrugada, não é? Mas eu não posso beber assim e bater, torrar uma... Bater puheta? É. Eu tava com a grana, meu irmão. Eu ia comer a puta. Só lembra? Eu tava com o dinheiro. Já ouviu teu poeta com o dedo no cu? Eu já fui incentivado, mas eu nunca tive coragem. É bom. Você gosta dos dois. Continue. Enfim. Como é, rapaz? Vai, meu irmão. Vai, meu irmão. Vai pra... Vou não. Tu botasse o dedo no botico, velho. Botar num taica... Não. Ei. Aí quando foi... Você sabe que os caras aqui em Curitiba... Eu acho muito interessante os cabarei aqui. Aí rapariga trabalha em horário comercial. É magnífico. Rapariga, você é estudante. É, me perdoe. 10 horas da manhã as bichas começam a trabalhar. Existe um bocado de casa, você conhece? É, sim. Elas trabalham... Tu tá aí bebendo? Que careta foi essa? Joga espumado. Não, eu gosto. Ninguém pede. Amém. E eu fui. Cheguei 10 horas da manhã no cabarezinho. Lá no centro. Elas fazem direito, a maioria. Fazem faculdade. Essa daí fazia mesmo. A bicha era pé da miséria. Aí desceu um bocado de rapariga. Eu entrei. Aí desceu 10 rapariga. Eu escuí logo a doente. Pia que azar da desgasta, velho. Falei, eu quero essa bicha aqui. 150 reais uma hora. Caiu pra dentro do quarto. Eu já fui no sobe e desce. A onda? Tem dois sobe e desce. Tem um em Minas Gerais, né, Augusto? Rapaz. Tem um? Tem um sobe e desce em Minas Gerais e tem um em São Paulo. É o sobe e desce. O que acontece? O sobe e desce é um prédio que, sei lá, 10 andares. Cada apartamento em cada andar é um ponteirinho. E a dica é, você tem que subir de elevador pro último e depois você vem descendo escolhendo. Porque ela se puxa pra dentro do quarto. Você tem que... Vem aqui, cara! E você não! E ela vem aqui. É quanto? 150. Nesse cacetorinho. Aí em cima é 150. Quando você vai baixando, o preço vai baixando mais. É igual condomínio. Entendeu? É cada rapariga deve ser. Quanto mais baixo o... Apatiamento, apatiamento. Isso. Mais barato é. Mas não é que nem... Por isso que você tem que subir de elevador. Porque as boas estão em cima. Quando você vai subir a pé no sobe e desce, você não consegue chegar no segundo andar, cara, assim, puxa pra dentro. Aí você tem que chegar aí falando, já fui, já fui, já fui, já fui, já fui. Então eu vim lá de cima, já fui, já fui. Uma só. Fosse comer lá em Riba? Não. No décimo quarto andar já me coisaram ali. E tu chamasse com o cacete na pomba. Você ia fazer o que, meu amigo? Essa era no terra. É um apartamento. É Marechal com Marechal. Vou dar logo mão pro boi. Dane-se. Marechal com Marechal. Se você me perguntar, eu lhe digo direitinho. Não digo mais porque já faz muito tempo, entendeu? Stephanie, não é nada disso. Não é Stephanie. Isso é muito... Não tem nada com você, enfim. Cheguei lá, meu aniversário, rapariga. Exclui a rapariga por quatro. Uau, uau. De dez pegou a doente. Uma azada desgraça, né, não? Cheguei lá, paguei. Eu botei o cara no mato uma hora. Eu diga, é comigo mesmo. Cacinha e os caralho. Eu diga agora. Chamei. Foi de bola pra casa. Comia a rapariga. Aquele cheirinho que você vai... Não, não tinha nada. Rapariga aí dentro dele tinha. Tinha um cheirinho de xincrete, prequite pra que tu passou. Tinha aquelas bolotinhas. Sabe aquelas bolinhas que quando bota pomba, bola e explode? Você já comeu esse prequite com bolinha? É... É... É umas bolinhas que bota no tabaco quando chama no gingal. No gingal. O gingal é gingal. Pau a bola e explode. E eu chamei. Hum... Obrigado, meu irmão. Obrigado. Tomo R$50,00. Você é uma pessoa interessante. Ficou minha amiga. Eu reconvenciei que eu gosto. Muito ligeiro. Não, né? Muito ligeiro. Foi porra ali de uns vinte minutos, mas eu ainda tinha quanto? Quarenta. Quarenta. Poxa, eu me acertei com ela. De que aí, meu irmão? É porque eu tinha feito muitas coisas de noite. Aí o cipó... Eu tava de pomba meia mole. Tava gastado. É porque eu... Eu tenho um pau assim meia vida. Sempre é meia vida o teu pau? É por isso que eu peguei um bocado... Agora que eu meurei. Mas eu peguei um bocado de dor antes porque eu não consegui botar a camisinha, entendeu? Sim, vai. Tá bom. A sua pomba que tamanho é muito grande a sua pomba? Não é pequena e torta. É pequena a sua pomba? E torta. Você tem problema com camisinha, não tem? Não. Quando você bota a camisinha na sua pomba, a camisinha fica meio afogada? Cai um pedaço assim. Fica uma toquinha assim. E aquela gulsura que a camisinha tem quando bota a pomba assim a sua fica meio afogada dentro? Depende da camisinha. Que conversa, rapaz. É só você botar o elástico. Que elástico? Aquele elástico da cabeça? Isso. Você pega uma sacola... Pra amar... Lá na base. Continue. Chupou... Ah, você tá daquilo que foi pra casa. Pra casa tranquilo e calma. Dormiu um sono. Tô feliz. Meu aniversário. Mil graus. Nenhuma não. Ai, rapaz. Como passou um dia e eu... No outro dia? Foi ligeiro. Doença da desgraça. E eu comecei a... Tava na pontinha? Rapaz, que... Eu tô com medo. O que que tinha na pontinha? Uma bolha? Uma pereba. Uma verruga? É, os meus... Rapaz, eu trabalhava no restaurante. Sempre trabalhei, né? E eu só? Com a língua pra fora. Aí eu conseguia botar a língua dentro da boca. Parecia gato com sede. Você tá achando bom, né? Seu filho, rapareiro. E aí começou a crescer. Ai, meu rapaz. Vê como é que fazia? Eu vou saber, meu irmão? Vê como é que fazia você caindo a língua pra fora? Vê como é que fazia você caindo a língua pra fora? Vê como é que fazia você caindo a língua pra fora? Hum... O gerente disse parar. Você tá espumando igual o cachorro doente. Eu disse pipaquei, meu irmão. Que eu arrumei na língua. Deu com vergonha de dizer o que era. O pessoal perguntava o que que é? Se eu tinha... Quando eu perguntava? Estava enrolando porque eu não conseguia falar. Não conseguia falar direito. É assim, é babaca. Eu, depois daquilo mais, nunca tive coragem de botar a cara no mato, assim, de uma bicha, tá ligado? Sim. Eu achei assim. E como é que foi isso pra curar essa perebra? Com o dente. Você curou a arruga com o dente? Arranquei. Como, meu amigo? Assim, velho. É com vergonha no doutor. Eu ia dizer o quê? Eu morava com mamãe, hein? Você falou que tinha chupado um pirulito com brasa? Ele não ia acreditar, não. Eu falei, mamãe falou assim... Vem cá! A sua irmã disse que você tá escumando. Mamãe era muito rindo. Igual o cachorro doente. E eu... Mamãe, tira a mão! A baba já! Mamãe... Mamãe falou, tu arrumasse essa pereba? Onde, rapaz? Eu disse, mamãe... Mamãe, olha aí, mamãe. Mamãe... Ela disse, olha, tu vai morrer do jeito que tu tá aí. Tu tá aí numa vida muito desgraçada. Tu botasse essa língua, onde é isso, mamãe? Sai tudo de novo. Parar! Eu disse, mamãe... Então vamos embora. Ai, velho... É porque... Como eu ia passar o quê, velho? Eu com vergonha o povo parar. Ah, pois, velho, tu acredita que eu arranquei ela no dentro. Tá. Aí eu botei ela... Olha! Você já pegou doença na pomba que doeu? Já. Ardia muito? Muito. Não se compara com a língua. Não, mas... Em dois dias eu perdi seis quilos ligeiros. Eu não conseguia... A água essa aqui... Eu não pedia água. Eu falei, sapo! Eu não conseguia. Rapaz, eu só escumava a baba aqui. Eu falei, Jesus. Aí corre logo pra Deus, né? Quando dá merda é com Deus. Aí eu falei, vou arrancar essa desgraça no dentro. Aí eu comecei a fazer esse movimento aqui. Porque ela... Foi dois dias. No primeiro eu tava de um tamanho. No segundo... Deus. Eu já não tinha mais a ponta da língua. Aí eu comecei. Porque no primeiro eu ficava... Você pode ficar sorrindo. No primeiro foi só na pontinha. Eu tava assim, ó. No segundo eu já tava assim, ó. Não vou contar as coisas pra você mais não. Toda vez que eu conto as coisas que eu tomei no cu, você fica achando grave. Se eu me perdoe. Eu só sigo eu aqui... É sofrido. Eu imagino, meu amigo. Aí eu assisti. Do nada apareceu na televisão. O vídeo da águia. Você viu como é que a águia faz, não? Quando ela fica muito velha. Ela tem que arrancar as pelhas. E ela tira o bico, né? E ela bate o bico numa pedra. Eu disse, esse vídeo é pra mim? E eu queria ficar agora. Eu disse... Não, você assistiu o vídeo da águia? Apareceu do nada. Eu tava em casa na frente da televisão, querendo já que Jesus viesse me buscar assim, ó. Aí eu... Apareceu do nada. Pá! A águia é um dos bichos mais bonitos do mundo. Uma águia é um motivo de superação. A águia, ela fica velha. E ela fica com o bico trouxo. O bico da águia trouxa aí. E ela começa a rebolar o bico numa pedra. Eu falei, rapaz, se a águia arrancou o bico... O que é uma verruga? Porra nenhuma, meu irmão. Cheguei batendo. Não tô aqui? Aqui. E fui pra frente do espelho. Meu irmão. Que dor da... E eu aqui... Odei, meu irmão. E eu comecei a arrancar a verruga. E o sangue já começou a pirar. E eu comecei a tirar a verruga. Esse sofrimento da descasa. Pra maluca eu chupar um priquito desconhecido. Vocês tomam cuidado. Fica botando a cara no mato. Augusto já já vai morrer. Acha graça. Aí pro negócio de jogar descalço... Pro verso de jogar descalço... Jogar descalço é gostoso. Pia, que descalço? Eu defendo jogar descalço. Não queira, não. O priquito abraça o pau. O priquito abraça. Quando você bota o pau num priquito... Vai! Descalço, abraça o pau da gente. Não é gostoso? Vai na praça? Nossa. O pau dá vontade de dormir. Falar que gostou. Tu pegou a doença mesmo? Tu pegou a doença? Não, não. Na pomba? Peguei pau de fogo só. Pau de fogo é o... Como é rapaz? Pau de fogo. Parece que o pau fica na conta escampado. E o caba sente o que na pomba? Não sente mais nada. É lá. Queima? Queima, arde, coça, da coceira. Mas foi... Isso aí não é doença não. Isso não é doença? Não é. O Augusto... Esse menino tá morto. O Augusto é um doidinho aí que mexe com um negócio aí. Não. Esse menino tem que se ajeitar. Sabe por quê? Esse menino é uma alma incrível. Ele voa pra tirar ele perto de você. Eu peguei pau de fogo, mas... Augusto é um menino bom. Para de desconselhar ele. Se eu peguei pau de fogo não foi de trançar. Pau de fogo eu peguei por causa da cueca que tava... O sabão. O sabão. Não! O sabão que modificou o sabão. Não, isso aqui é grude. Tu não tava lavando a pomba? Eu acho que era mesmo. Eu peguei uma doença uma vez também, fui no doutor. Quando ele espiou aquele bulinho, ele disse... Oxe meu filho, não é nadinha não. Só lavar. Ô meu irmão, você também pegou doença na pomba? Peguei meu amigo. Peguei. Essa... Cada doença... Quem não morre não vê Deus. Quem tem doença tem história. Não, mas nada... Sim. Não precisa contar. A gente tá contando aqui. Ah, eu vim contar porque eu quero que vocês se protejam direitinho, entendeu? Encapar a pomba. Dependendo da mulher que vocês for arrochar. Muito desconhecida. Duas camisinhas importantíssimas. Bota uma, bota outra. Agora se botar a cara no mato... Agora você tá falando o seguinte. Você tá falando de doença que nós pegou. E agora as doenças que nós passou. Você já parou pra pensar nisso, meu amigo? Que? Quem foi o quê? Quantas pessoas você já infectou nesse país? Não! Tem... Não agente os dois mesmo. Você pegou... Eu não vou abrir agora isso aqui. Não, não passei nadinha não. Que conversa! Você pegou... Sim! Aquela doença de um travesti. Você namorava lá na Rui Barbosa. Rapaz, tem que tomar... Isso foi um passado antes de conhecer a Stephanie, tá Brasil? Oi! Foi antes. Eu falei pra gente tem que tomar cuidado. Você sabe, não tem que tomar cuidado. Isso aqui nem tá no roteiro. Augusto, conversa mais rápido. E aqui nunca teve. Aqui nunca teve um roteiro. Isso. Mas nós pré-comendamos falar. Ontem no restaurante... É... Trinta segundos. Ontem foi domingo, né? E os pais. Nós estávamos no restaurante. E aí... O restaurante do Pará é na frente do meu. E aí nós estávamos lá no restaurante. Aí eu bem assim. Eu vi um viado bem novinho que entrou. Viado novinho bonito. De batom com argola. Ele tava com peró, né? É o quê? Colar de peró. Tava onde? Você sabe. E aí eu atravessei a rua correndo com as fotos operadas. Porque tem duas vias que coisa. Aí eu cheguei lá. Ele tava cortando sushi de peixe. Aí eu falei na porta. Pará! Aí a Stephanie, mãe dele, ficou no caixa. Ela falou, o que foi? Será que quer comer alguma coisa? Eu falei, não. Eu quero falar com o Pará. Aí... Aí eu falei, olha na coisa. Me liga essa desgraça doido. Aí eu falei, pará. Eu vou beber essa miséria. Ah, vossa do negócio. Eu tô sentindo a vontade. Vossa, eu quero morrer. Aí eu falei, pará. E do que eu falei? Tem um bichinho bem novinho. Eu prefiro uma córdia pra mim. Tem um bichinho bem novinho lá no restaurante. Aí ele falou, tô indo. Ele acabou um sushi. Foi correndo comigo. Atravesei uma rua. Quase uma atropelada de volta. Ele entrou. Quando ele viu, ele pegou uma sacadeira e sentou de frente do viado. Foi, não. Foi. E aí a Stephanie, mulher dele, chegou aí e falou, será que o Pará tá fazendo aí? Eu falei, o Pará tá vendo aquele viado novo que tá ali. E ela falou, ele gosta. Ele é sem vergonha. Foi líquido. Era bonitinho. Foi viado arrumado. Tá desligada a câmera já. Tá desligado. Tá desligado. Tá desligou, pô. Tá meio? Tá desligado a câmera. Mas aquela lâmpada não tá acesa mesmo, não? Não tá, pô. Tá desligado. Tá desligado, não foi? Tá desligado, não foi? Tá amarrubamiz. Viu o seu cabelo? Belezinho. É chameu, é chameu, né? Chanel. Chameu, aquele cabelo encocadinho assim. Isso. Eu dei uma rouba rebolada de olho nele. É porque eu sou fiel, sabe? Eu não vou, né? Mas eu... Mas você acha que se você comer outro cara, é traição? Então aí você não seria buceta com buceta? Tem que colocar isso na balança. Toma, eu não tô entendendo, não. Por exemplo. Sim. Pode dizer que agora já desligou mesmo? Você acha que a tua mulher ia ficar lá se você comer esse outro cara? Se eu comer esse outro caba? Sim. Ia. Por que que ela ia ficar brava? O Stephanie é rindo, né? Sim, velho. Por que que ela ia ficar brava? Eu tenho dono, filho. Sim, eu sei que você tem dono, né? E o que tu acha que o Stephanie... O Stephanie é... Cara, já falei pra tu. Tu para com isso, velho. O Stephanie é pé da desgraça, meu irmão. Por que? Porque é rindo, misa. Tu sabe quanto é velho que ela já me escurou na faca? Não faço ideia, não tem cara de fazer isso. Você para de ficar dizendo que eu tô olhando o fresco do outro lado. Porque tu tá ligado, meu irmão. Porque ela tá... Você foi olhar o fresquinho do outro lado. Eu fui. Você foi. E ela falou, Ceará, o Pará gosta de fresquinho. Mas porque você ficou metendo o louco na cabeça dela. Que metendo o louco? Eu fui chamar você pra ir ver o fresquinho. Mas depois você ficou falando, Espera aí, Stephanie foi ver o fresco. Porra, meu irmão. Pra quê? Ela me perguntou por que que eu parava em fazer aqui. Pra que tu deixasse? E eu sabia que você gostava de fresco? Eu falei, ó. Ele veio olhar um viado. Ele veio olhar um viado. Daí ela... Eu vou contar meus segredos pra você, normal. Nossa, ele gosta. Eu gosto. Você não se aguenta, meu amigo. Se você souber que tem um viado em Ponta Duraça agora bonito, você sai daqui de ônibus e vai ver o viado bonito em Ponta Duraça. Poxa, meu irmãozinho. Você precisa se controlar. Você se controle. Se o cabra falar que tem um viado ali, você vai atrás. Você tem um ímã com uma viadade. Para de ficar jogando essas coisas nos meus pinhaços, homem. E faz parte de você, meu irmão. Faz parte de eu, mas não. Eu vivi essa pra... Eu lhe aceito como você é. Você aceita, mas a gente, Stephanie, não, meu irmão. Você tem que parar com esse moído. Que moído? Que negócio de eu ficar... Passou, meu irmão. Eu tive meu lance com os cabra. Foi uma parada a mil graus mesmo. Sim. Não é bonito? Eu não sei. Foi incrível. Tu perdesse teu cabraço com uma mulher ou com um homem? Eu? Sim. Depende. A primeira vez que tu botasse a pomba para fora e chau. Foi da mulher. Eu fui um homem. Se você contar, você se fode, meu irmão. Porque você me levou do outro lado da rua para ver o fresco lá, meu irmão. E foi ontem isso. Você mudou de ontem para hoje? Você já mudou de ontem para hoje? Não pode ficar contando. Não, mas tem tanta coisa para fazer naquele restaurante, velho. Porque eu não fui para louco e fui comer um cuscuz. Cadê parar? Você está comendo cuscuz? Você nunca comeu cuscuz no meu restaurante. Você vai lá, você bebe, você come peixe, come rabada. Agora, cuscuz você nunca comeu. Aí eu vou falar para a Stephanie. Ah, eu parou a vir aqui e comi o cuscuz. Ela sabe que você nunca comeu cuscuz lá. Pessoa desculpa, melhor. Você foi ver o fresquinho. Mas se ela passasse o pano, eu comia aquele cuscuz. Meu fresquinho. Eu comi também aquele fresquinho. Ah, aquele bicho bem novinho. Não rebolou ele assim. Não, você não rebolou. Você botou uma cadeira de frente a ele, mano. Fala pra mim. Você ficou encarando ele. Eu já estava no inferno. Você ficou encarando o viado de cara a cara. Agora quem não presta mesmo é tu, hein, doido? Por quê? Se tu gostar, se fosse me chamar, a gente vê junto. Obrigado, meu amigo. Foi igual, meu amigo. Mas não fico contando mais, não. Ela pegou tudo, meu amigo. Você lavou o sushi no meio do pau. Mas tu visse o jeito que tu falasse comigo? O que eu falei? Tá, para, velho. Você é um safado. Vamos ter um negocinho que tu vai gostar. Você não gostou? Mentira, você não sabe disso, não. Que negocinho que você vai gostar? Cara, você apareceu do inferno, apareceu do além. Eu achei que tu estava em outra cidade trabalhando nesse negócio de fazer jogo. Aí tu aparecesse do nada, pô. Mas eu não podia compartilhar. Eu não tinha com quem conversar naquele momento. Uma pessoa que... Tu me induzisse aquilo, velho. Não, meu amigo. Entenda. Não tinha outra pessoa ali naquele ambiente, naquele momento, que fosse dividido nossos prazeres. É verdade. Saúde, meu amigo. Eu falei para uns cinco pessoas. Olha o fresquinho, os caras... Ninguém ligou? Ninguém deu atenção. Não, mas é todo mundo que tem bom rosto, meu amigo. Exatamente. Eu falei. Se alguém do outro lado da rua... Alguém do outro lado da rua... Desapareça. Aí eu fui lá. Mas eu sempre me controlo. Eu respeito muito a minha mulher e tudo. Mas eu vou dizer uma coisa para você mesmo. Eu botava bonzinho naquele duro. Ela era bonzinho. Aquela linda de passear, sabia? Dá, né? Mas eu acho que se você... Ó... Nós somos conhecedores do fresquinho. Eu tenho experiência. Eu tenho. Se vier aqui no armazém, numa segunda-feira ou qualquer dia, ninguém conhece. Ninguém sabe o que era viado ali. Que é um viado bonito, bem produzido. Nesses viado casca de boi que anda por aí. Viado casca de pau. Viado arruma cheiro. Eu tenho visto ele sofrer, às vezes, o preconceito do pessoal. Exato. Deixar a pessoa ser feliz, né, meu amigo? Já pensou que aquele ali... Ele... Ele tava aí. Eu pagava um fiatinho no Pellandá. Pagava um fiatinho no Pellandá. Tu tá olhando pra quem ali? Hum? Tu tá olhando pra quem tu? O alemão... Esse bicho também comeu viado. Não comeu? O alemão não comeu não. O alemão é pai de família. Eu também sou. Não sei alguém que não... Foi o maior comedor de fresco da Nefraga. Aqui nós temos o Augusto, o Marinaldo... Augusto tá morto, Augusto tá morto. Não, mas... Você deu um conselho direito pro Augusto. Um menino bom, alguma outra coisa. Esses quatro aqui. Para de ficar mandando ele pro meu povo sem camisinha, velho. Esses quatro aqui. O único que eu tenho certeza quando eu comeu viado foi o alemão. De resto, eu não boto a mão no fogo por ninguém. Ah, foi aqui. Eu só boto a mão no fogo pelo menino que filma a gente. Não, o menino que filma a gente... Esse é o nome! O alemão é o mais confiável. Seu alemão também. Não, esse menino que filma, ele é calado, ele é quieto, ele é sabiadício. Esse menino que filma a gente é muito bobo. Ele é um homem. Você tem que entender. Quando eu acabei direito. Agora quem vai voltar pro viado. Eu acho que a gente tem que parar de usar essa palavra de viado. Aquilo ali é uma menina, pô. Ele é um fresquinho. Ele é uma menina. Ele tava tão bonitinho. Eu não me lembro pro viado, sabia? Maquiadinho assim. Ele roubou. Baton, né? Eu namorei com ele. Eu não sabia mesmo. De beijo na boca e tudo? Oxê! Tá! Eu gostei dele. Gostei muito. Gostou, cara. Ele foi embora pra outra cidade e eu sofri, viz. Eu gostei dele. Senti tanta saudade. Sabe como era o nome dele? O nome dele era Angel. Era um galeguinho. Eu sempre tive vontade quando eu morava em Curitiba. Eu sempre morei aqui. Mas a parada é o seguinte, meu irmão. Repara que eu vou lhe contar. Você não ficou nessa porra, não. Você tá entendendo? Aí depois o Stephanie vai meter a mola. Tá entendendo? Você foi no seu passado. Sim. Porque no passado é passado, não é verdade? Eu posso beber conta e você beija daquela de rico agora. Quando você quiser. Ah, pô. Agora vai ser agonia. Tião. Qualquer dia não grava essa história. Eu não vou gravar isso aqui? É do Fritzkin novo. Vai tomar no cu, meu irmão. Eu vou gravar essa libraça? Pega a boa. E então, meu irmão.